Aí no meio do caminho Um compadre olha pro outro E fala assim Olha isso É bosta de vaca Aí o outro fala Rapaz, não é Ele falou assim É bosta assim Só olha aí Parece bosta Aí o compadre falou Moço, não é não Aí ele encostou assim o dedo E falou Mas rapaz Pior que Tem textura de bosta também Aí ele falou Mas bem, será que é mesmo? Ele falou assim Não sei Pera aí Chegou pertinho E enxergou Fala assim Moço do céu Tem até cheiro de bosta Aí ele falou assim Mas eu ainda acho Que não é Pera aí Que eu já sei Aí passou o dedo assim Tacou lhe lambido E falou assim Compadre do céu Tem até gosto de bosta É bosta mesmo Quem tem aí? Boa Gerardo Eu ia dar uma teca nele Desculpa Tu irmão não sabia Você ouviu Foi roubo atrás de roubo Foi roubo atrás de roubo É porque o banco que deitou Eu ia dar uma teca nele E o Gerardo roubou de mim Mas companheiros Eu acho que entre amigos Assim Fazem muito aquele vetado Ladrão que rouba Ladrão tem 100 anos de Pedrão Pedrão É a maldição É 100 anos de Pedrão Você tem que conviver com o Pedro Ele não tem 100 anos Mano eu vou dar drop shot nele Drop shot Oh carai Vai dar copyright Esqueci que eu tenho que ativar o alarme da carroça Opa botão errado Acabei botando a pomba Não esqueci de tocar os vidros antes primo Os vidros não levanta sozinho não Você tem razão né Deixa eu voltar lá Agora tá tudo certo Eu não cliquei na Valkyrie Ainda bem que veio a Valkyrie Mano que bom Sou teu fã Sou teu fã Abraço hétero pra você Ok Abraço hétero Mordi ali Sem querer Toda vez que eu chego em casa A estrada de ouro fino Meu Deus Mano o cara tava aqui mesmo velho O que que eu fiz velho Eu vou te dar um pouco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.